Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara, começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E o nosso assunto de hoje é a Catedral de São José do Rio Preto, como era e como está hoje. Por isso a gente está aqui na Praça Dom José Marcondes, bem em frente à Catedral. E o Fernando vai contar um pouquinho da história tão polêmica dessa igreja, a principal igreja de Rio Preto, a Catedral de São José do Rio Preto, que era de um jeito, como você está vendo aí na tela, e hoje é assim. Fernando, conta para a gente como é que foi a polêmica e o que você descobriu recentemente a respeito da demolição da Catedral, aquela polêmica demolição que dividiu a cidade, trouxe muito debate e acabou indo ao chão aquela igreja, que tinha formato de igreja e hoje é isso aqui que não parece uma igreja, enfim. Então, a verdade é o seguinte, vamos falar que nós estamos no marco zero da cidade, exatamente nesse ponto onde João Bernardino, Seixas Ribeiro, vamos falar antes, foi aqui nesse ponto onde os irmãos, o Luiz Antônio da Silveira e seus irmãos estiveram, e a gente não tem aí, a gente não sabe, porque não existia foto, né, 1800 e careta, a gente não sabe onde que eles fizeram o cruzeiro. Imagina-se que era por aqui, né? Imagina-se que é, ou podia ser ali, podia ser aqui, imagina-se, isso em 1840, quando eles vieram, aquela coisa do lenda do Pássaro Azul, que eles vieram aqui, que eles ganharam uma escritura de mão, todo mundo sabe dessa historinha, então eles vieram para tomar posse das terras. Fincaram um cruzeiro, esse cruzeiro ficou aqui 10 anos depois, 12 anos depois, João Bernardino Seixas Ribeiro, pai dele e fundador de Ibirá, João Bernardino sai de lá a cavalo, chega aqui no Rio Preto, também não se sabe, como Luiz Antônio e o irmão doaram isso aqui para o patrimônio, para fazer uma cidade, né, São José, por causa do santo de devoção de Luiz Antônio, ou do irmão, também não se sabe qual, e Rio Preto é por causa do Rio Preto, que passa lá embaixo, todo mundo sabe, é na Avenida Pidadela, então São José do Rio Preto. Então, o que que acontece? O João Bernardino vê, a gente não sabe se ele comprou, se ele tomou na mão grande, é uma coisa que é, até hoje, inexplicável. E bem na esquina daqui, que nós temos do lado, na esquina da rua Tiradentes, com a rua Voluntar de São Paulo, o João Bernardino levantou a primeira casinha que tem hoje, essa papelaria. Esse estacionamento, tem um churrasquinho ali, uma lanchonete, né? Foi um posto de gasolina bem forte, e que, infelizmente, tinha um painel alusivo a esse levantador cruzeiro, que foi feito pelo Vargas, e do dia para a noite, é uma história para a gente contar também aqui, que do dia para a noite, ia ser tombado e derrubado. Foi um pecado aqui. Então, o que que acontece? Ali foi o Marcos Zero, fez a primeira casa, e depois foi erguida aqui a primeira cadeirinha, também a gente precisa de estar no centro, se está mais aqui do que nós temos a foto, que é uma capelinha bem rústica, depois dela, ela foi derrubada em 1909, 1910, levantaram um pouquinho maior, já com maior estrutura, e que ela permaneceu pouco tempo também ali, porque em 1919 já se começou a fazer a catedral. A catedral, a que foi demolida agora, na década de 70. Tão querida pelo amor. Quando foi para fazer isso, imagina isso, gente, isso que a gente tem que imaginar, né? Praça Dom José Marcos, que era chamada o Jardim Velho. Depois nós tínhamos Praça São José aqui, nós vamos mostrar para vocês as fotos, que a gente vê, que tem a igrejinha no centro, e tudo jardins. E aqui, era um grande, como aqui não tinha ainda a rua, era um grande campo aqui, e aqui eram feitas as primeiras feiras livres da cidade. Aqui acontecia vacinação, campanha de vacinação, também palanque público, tudo aqui. Você estava me falando que tinha um coreto por aqui, né? Tem coreto na Praça Dom José Marcos, ali um coreto lindo, que ficou até a década de 50, praticamente, começo, final da década de 40. Era lindo ali. Onde tem ali, mais ou menos, embaixo da escada, ali ficava um coretinho. Era lindo. Essa praça já foi muito bonita, né? Parecia um jardim suíço, né? Na verdade, na década de 50. Tinha um relógio ali para baixo, né? Na década de 50, quando Andalos fez a reforma da praça, trouxe um relógio de sol, que ele copiou da Argentina, né? Um relógio de sol ficar bem exatamente na frente onde nós estamos aqui, que é mais ou menos aqui em frente ao correio, né? Que é ali que foi feito. Infelizmente, hoje a praça está isso, tomada aí por moradores de rua, né? Infelizmente. Hoje não dá para se transitar na praça, principalmente à noite, né? Então, essa catedral, quando foi levantada, veio um padre de fora, que é o Gregório Náfria, ele veio para Náfria, ou Náfria, né? Foi o que me batizou, já. Foi o padre que me batizou. Ele foi depois para Santa Cruz, que foi o último lugar dele lá. E o Gregório Náfria, então, veio terminar, porque ela começou em 13, 14, já começaram a levantar, e só foi terminar em 30. Gente, olha só quanto tempo demorou para construir o catedrão. E depois ela ficou só 40 anos, praticamente 40 anos em pé, né? Porque em 1975, ela foi derrubada. É um pecado, que até hoje, um dos maiores pecados da cidade, as pessoas falam, para mim, o maior pecado, eu como sou muito religioso, eu tenho um filho religioso, que vai ser padre, que escolheu, eu digo, a minha preocupação como historiador é a Praça São José. Isso pertencia à Cúria, porque a igreja ficava até ali, e tudo isso aqui era uma praça linda. Depois, a gente, a gente tem um filme, que eu descobri depois, imagens da cidade, por exemplo, teve o Sr. Jorge Terziã, que era da Casa Centenário, ele vinha com a câmera aqui todo dia, e foi gravando, passo a passo, derrubando. A demolição, né? A demolição, ele foi fazendo. Depois nós temos ali também, nós temos também o Santana, apareceu de Santana no final, apareceu também aqui fazendo umas imagens, né? E depois nós temos também o primeiro velório que aconteceu aqui, primeira missa aqui, que foi exatamente o do primeiro bis, da cidade do Lafayette Libano, que teve a missa ali. Com ela inacabada ainda, a gente até mostrou esse filme aqui do Tarraf, né? Do Paulino Tarraf. E nós extraímos, eu extraí também um trecho para a gente colocar no filme, mas acho que a gente podia passar o filme. agora, que é um filme inédito, chama-se A Catedral, A Dor de um Povo, que é exatamente uma das maiores dores da nossa cidade. O filme, é um filme praticamente todo em super oito, né? Está bem preservado, mais um documento que a gente descobriu aí. Eu acho que a gente passar, aí a gente vai falar o que é que aconteceu, porque lá vocês vão ver a maquete, nós vamos mostrar também a foto para saber que não era para ser assim, que era para ser bem diferente, aí sim, talvez as pessoas iam minimizar um pouco A Dor de um Povo, um filme inédito aí produzido pelo Fernando, editado, dirigido e tudo mais. E como disse o Fernando, mesmo não sendo religioso, a gente lamenta pela perda de um patrimônio histórico, né? Independentemente de religião, era uma construção histórica. Então vamos conferir A Dor de um Povo, tem dez minutinhos e a gente volta na sequência de um outro ponto aqui, que o Fernando vai contar mais histórias para você. A Dor de um Povo, A primeira capela de Rio Preto foi construída em 1855. Em 1890, foi construído um templo maior no local onde estava a capela. Em 1911, ela foi demolida. Um mês depois, o padre Canto fez o lançamento da pedra fundamental para a construção da nova igreja matriz. As obras foram iniciadas em fevereiro de 1913 e em dezembro do mesmo ano, as paredes já estavam em pé. As obras só foram concluídas por volta de 1932 pelo Mons. Gregório Náfria. Cristo, 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 Com o estilo renascentista, a Catedral de São José ficou de pé por apenas 40 anos, sendo anunciada a sua demolição em 1973, quando o padre Santo Marini já apresentava aos fiéis a maquete da nova catedral. A notícia da demolição provocou uma onda de protestos, mas no final prevaleceu a autoridade do bispo Dom José de Aquino Pereira. Em 19 de março de 1974, São José do Rio Preto comemorava o seu centésimo, vigésimo segundo aniversário de fundação. Nesse dia, contrariando a maioria da população, é lançada a pedra fundamental da nova catedral de São José, no recinto da velha catedral, ainda em pé. Em maio de 1975, as obras do novo templo foram iniciadas. O largo de toda a catedral foi cercada com tapume de placa de concreto. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. As edificações tiveram início pelo lado da Rua Voluntários de São Paulo. Por fim, a catedral foi novamente demolida, enquanto simultaneamente ia sendo construída uma nova, até hoje inacabada. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. A cúria fez uma campanha de venda das gavetas do ossário, que foi instalado em seu subsolo. Em julho de 1979, foi realizado o primeiro velório na nova catedral, ainda em construção, sem os vitrais, janelas e a estrutura da entrada. O velório e a missa de corpo presente do primeiro bispo da cidade, Dom Lafayette Libânio. O velório e a missa de Deus. O velório e a missa. No início da década de 1980, a nova catedral foi inaugurada, mesmo inacabada. Mas até hoje, os rio-pretenses não se conformam com a demolição da velha igreja matriz. O velório e a missa. O velório e a missa. O velório e a missa. Ok, gente. Estamos de volta. Esperamos, então, A Dor de um Povo, esse filme belíssimo aí do Fernando, mostrando, infelizmente, a demolição da catedral, que a gente está bem aqui em cima agora, no estacionamento. Não sei se a entrada principal é do outro lado, é meio confuso aqui, mas de qualquer maneira está aqui a porta da igreja aberta. Depois o Ozeias vai mostrar para a gente. Ao fundo aqui a Praça Rui Barbosa já, né, Fernando? E a gente vai mostrar também, agora, cobrir por a imagem aí, do que era o Jardim São José, que é aqui ao lado, virou, continua uma pracinha ali, mas tudo concretado, uns bancos de metal ali, e você vai falar um pouco disso, né? É, a Praça São José. E a verdade é o seguinte, a primeira coisa que a gente mais lamenta, mais lamenta, a gente tem que, vamos voltar no século XIX, onde o Golino, o Golino fez o primeiro traçado de Rio Preto, e ele sonhou em que tudo isso ia sambulevar, que ia começar lá na Praça Rio Branco, onde tem o foro, e tudo isso ia ser praça até Amaceno. Tanto é que a Amaceno tem a praça. Então, tudo de praça. Desembocar no Cristo lá em cima, né? O Cristo fez tudo de praça, olha que maravilha. Por isso que a rua Bernardino de Campos, a gente vê recuado, pequenininho ali, que a gente tem ali o café-fonte, você viu como é recuado? Mas depois foram tomando, 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 era para ser praça. Então, já começa aí. Mas como perdeu já disso, já no meio do século XX, né, a gente já começou a desfigurar esse conceito dele, esse plano dele, nós ficamos satisfeitos também de três praças interlaçadas na cidade. Praça Rio Barbosa, Praça São José, Praça Dom José Marcontes. Aqui tinha um jardim, que aqui era um dos táxis, né? E aqui tinha um jardim lindo, redondo, que juntava com a praça, com as árvores, que eram de lacerdinho, que a gente falava, né? Aqui com o Rio Barbosa. Então, era uma coisa de louco você andar por essas praças. Nós temos uma imagem de cima, que é sensacional de ver. Era um lugar lindo de mundo. Hoje, o que a gente tem? Aí, você falou bem, nós estamos aqui em cima, e a gente tem que pensar, nós temos a maquete, a maquete da igreja, tinha só aqui, ó, embaixo, essa subidinha de degrau só. Praticamente não ia ter, acho que dez degrauzinhos só. E a entrada de veículo que seria muito menos íngreme, que você também chegaria ali embaixo, quer dizer, os carros ficariam ali embaixo. A igreja seria quase que no chão. E, como foi vinculado, que seria vendido, as gavetas subterrâneas acabaram sendo pra cima. Ia ser o subterrâneo, não é? Aí fizeram um caixão em cima. É isso que deixou o povo, né? Porque isso aqui foi baseado praticamente na Basílica de Basília, que é no chão, vitral no chão. Só que isso fosse um vitral no chão, mas já como está deteriorado, que é bonito realmente. Vocês viram no filme, estava novinho ali ainda, né? Nas imagens, nas fotos, que era lindo. Mas eu acho que o que é isso? E, infelizmente, então, essa coisa de subir, que foi, que até hoje, por exemplo, as pessoas, quantos degraus tem que subir, que não tem, e o carro, então, é íngreme demais, essa rampa, né? E outra coisa que vocês viram nessa maquete, parece, não sei agora, que é que vai responder isso pra gente, parece que a entrada ia ser pela rua, aqui, Siqueira Campos. Siqueira Campos. Eu acredito que a entrada seria pra cá. Sim. E a entrada da outra era pra lá, na rua Tira Dentes. Mas, pela maquete, eu não consigo entender. A original era virada pra lá, a original. A que foi demolida era virada pra Dom José Marcondes, né? E as costas da igreja, né? Lá à frente. A gente fala por quê? Porque é o seguinte, a cidade, no começo, parava aqui na Rua Jorge Biriçá. Quando a cidade foi fundada, lá em 1852, só tinha de ruas ali, né? Até 1894 tinha a Rua Pedro Amaral, Prudente, Siqueira Campos, Jorge Biriçá. Tanto que os principais casarões estão ali, né? Aquele da esquina, ali, onde tem a Sorville Chiquinho, ali, o Términos, né? Tudo ali. E legal porque nós temos muitos prédios aí, do século XIX, ali na Rua Pedro Amaral e na Rua Bernardino, ali, chegando na Rua Pedro Amaral, Bernardino e a Volontários. Ali, muitos prédios comerciais ainda são do século XIX, como nós temos aqui um na esquina, que era também do século XIX. Na esquina, do lado do lanchonete aqui, é uma que a gente redescobriu ali, né? Comerçamos com o proprietário e o professor Agostinho Brasileiro, a gente conseguiu que ele mantivesse a... A fachada original ali. Mas agora, a gente vê, a catedral, ela é uma coisa fria, né? Vamos dizer assim, né? Fria, num sentido, e quente, num outro, porque no calor é difícil aqui. Uma estufa, né? É, uma estufa e eu não consigo entender até hoje por quê, porque a fachada não fizeram ar-condicionado. Isso é igreja, Ricardo, pai... Porque eu estive aqui na posse do novo bispo, né? Na vilar, né? Eu estive aqui e eu vi na porta sentado o padre Jarbas. Eu falei, padre Jarbas, coitado. O padre Jarbas sentado, porque aquela indumentária, estava um forno ali dentro. É uma pena. É uma pena porque a catedral não é mais aquela coisa que você está no centro, no mesmo piso da rua, você entra, sai do outro lado na catedral. É assim, qualquer cidadezinha, qualquer pessoa transita, entra, cachorros, entravam na catedral. Tinha um cachorro até que acompanhava os enterros e subia pela rua Tiradentes para ir lá. Quando não tinha nem rua Tiradentes, Tiradentes tinha, não tinha vindo da saudade. Subia pela rua de terra para ir no cemitério. No cemitério do Ercílio. Então, hoje, não pode mais isso. A gente até se perguntou. Será que a gente pode entrar? Não foi isso? Vamos tentar. A porta está aberta aí. Nós vamos tentar dar um passeio aí dentro, mostrar para vocês, para quem não conhece. É bonito por dentro, é bonito os vitrais ali e tal. Infelizmente, por fora está deteriorado. Parece que está tendo até uma campanha agora para recuperar o telhado, a limpeza, não sei exatamente o que. E, na sequência, também a gente vai mostrar, é curtinho, a sinfonia de autoria do Fernando, um clipezinho, que também fala do momento da construção da catedral. E a gente também vai mostrar agora para vocês umas imagens aí de dentro. O Fernando vai dar um passeio aí pela catedral. É isso aí, gente. Vamos lá. O Fernando vai dar um passeio aí. 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 E aí E aí O Fernando vai dar um passeio aí. E aí 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 Amém. 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 Para concluir o programa de hoje, nós vamos conferir um contraponto à religiosidade que marcou esse programa, né, Fernando? Explica para a gente que o que a gente vai fechar esse documento do Rio Preto, Catedral de São José do Rio Preto. Assim, só para fechar, dizer, as pessoas não enxergam a catedral porque ela está em cima. Então, os vitrais, por exemplo, para eles, acho que tanto faz, porque por dentro está bonito. Mas se estivesse no chão, eu acho que já teriam tido providência. Se fosse, acho que o original, que teria só alguns degraus, que ficaria aí, ficaria um metro e meio, dois metros no chão, os vitrais aparecendo talvez teriam que tomar providência porque ela está em cima. E eles teriam que ser brilhantes por fora como são por dentro, né? Não sei se é possível isso, mas deveria ser. Deveria ser. Agora, como nós somos um programa democrático, a gente tem que pensar em tudo isso, né, o contraponto, eu também explorei uma parte que é o outro lado, né, o outro lado. Eu fiz um documentário, chama-se Entre a Crença e a Descrença, que eu reuni um padre, que é o padre Caputo, lá do São Judas, né? Luiz Donizete Caputo. Luiz Donizete Caputo e um cientista político ateu. E pra quê? Pra gente, os dois debatendo e um falando aí da importância, né, da religiosidade, e o outro falando também que tem que dar, né, direito à descrença das pessoas. Antigamente falava lá, pecado, é pecado, é pecado, né? Então, até brincar antigamente, me lembro quando eu era criança, sempre falava sua mentira, tinha que bater na boca e tinha que rezar. Hoje, então, com esses fake news aí, então, hoje aí, tinha que estar tudo no mundo de joelho, né? Porque eu nunca vi tanta mentira. Enjoelhado no milho, né? É, nunca vi tanta mentira. A gente não sabe mais quem é que não mente mais, tá difícil. Na política aí, não sabe quem não mente mais. Então, a verdade é assim, então, o filme mostra esse contraponto entre as duas pessoas debatendo, que é um direito que a gente tem que dar, e o filme quer mostrar, com as minhas imagens que eu fiz, por exemplo, nós fizemos eu e o Adil, fizemos imagens no IPA, fizemos imagens na fila do INSS, nas UPAs, as filas, o pessoal sofrendo, e o filme, no final, deixa uma coisa, que nem a religião e nem a ciência deram conta do sofrimento do povo até hoje. Continua a mesma coisa. É isso que o filme quer passar. Mas deixem pra quem julgar, quem ganhou, quem não ganhou, quem fez, quem ganhou. O filme não é pra ver, é pra mostrar apenas nós temos o voz a essas pessoas pra falar sobre isso. E sofrimento que tá mais latente do que nunca hoje em dia. A gente viu as imagens aí, pessoas desalentadas em situação de rua, inflação corroendo o poder de compra do brasileiro. Vamos torcer pra que isso melhore e as pessoas tenham prosperidade, saúde, educação e tudo mais, cada um com o seu direito de acreditar nisso ou naquilo. É isso, Fernando, valeu, hein? Só uma coisa pra gente deixar dizer, as pessoas falam, por que esse tamanho dessa catedral? A gente tem que explicar que até o começo da década de 70, o Brasil e o interior do estado de São Paulo, então, eram completamente, 100% católicos. Então, começando, já tinha algumas igrejas, né? Tinha uns protestantes, mas muito pequeno, né? Um centro de espírito muito pequeno, hoje não. Hoje aqui, se eu fosse falar assim, vamos começar essa cidade, não tem uma igreja nesse local? Uma pequena igreja e praça, que é o que precisa. Porque, infelizmente, mudou muito, né? Hoje dividiu muito e nós temos hoje aí muitas, muitas e muitas igrejas evangélicas. Legal, gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse programa. A gente vai terminar, então, Entre a Crença e a Descrença do Fernando Marques. Espero que tenha ficado legal. Muito obrigado pela sua audiência. Se quiser entrar em contato com a gente, está aí embaixo os nossos contatos. Se quiser sugerir, enviar filme pra gente e tudo mais. É isso aí. Grande abraço e até a próxima. A Crença do Fernando Marques Veja bem, começamos, então, definindo o termo religião, que é um termo que vem da própria língua latina, que, dividindo a palavra religião, é religar. Religar alguém a Deus, no sentido da fé. Então, também a função da religião, seja individualmente ou em um grupo, é estar fazendo essa religação da pessoa, ou ligando a pessoa a um Deus. O ateísmo é a não crença em divindades. É diferente você dizer que acredita que Deus não existe, de você dizer que não acredita que existam deuses. Então, Deus, pra mim, é o Senhor de tudo, é o Criador de tudo, é o Todo-Poderoso. Não é simplesmente um ente, mas é alguém, o Senhor da vida. Aquele que cria e recria a cada momento. Por isso que a religião tem essa função. Já tentaram vincular o ateísmo ao comunismo, já tentaram vincular o ateísmo estritamente ao materialismo, já tentaram vincular o ateísmo até o anarquismo, por exemplo. Mas isso se mostra, são relações ocasionais. Algumas pessoas são comunistas e ateias, outras não. Os juízes são teístas, na maior parte cristãos, por exemplo. Nos tribunais nós vemos um crucifixo. Que espécie de julgamento equilibrado ou justo um ateu espera ter numa casa cristã? As escolas públicas, na secretaria, bíblias abertas, em um Estado laico. Embora a Constituição proíba o vínculo do Estado com religiões, sobre diversas formas de relacionamento, aliança, dependência, etc. Não é isso que a gente vê quando, por exemplo, constroem estátuas de Cristo nas praças públicas, que são mantidas com dinheiro público. Com o Estado de São Paulo, cresce uma das alabancas propulsoras do nosso progresso. São José do Rio Preto, um exemplo de grandeza. Numa bênção permanente ao povo cristão de Rio Preto, o Cristo Redentor, com seus braços abertos, é um convite permanente ao trabalho e à oração. Quando nas cédulas escrevem Deus seja louvado, o que é um desrespeito, a descrença das pessoas, a liberdade religiosa, concordo com ela, embora não concorde com a religião. Eu entendo que as pessoas devem ter seus direitos respeitados, na crença, mas também na descrença. Marx já dizia que a religião é o óbito do povo. Isso, eu acho que para os nossos dias de hoje, não cabe mais, porque a religião é um caminho que leva à libertação, à vida. E nós vemos hoje tantos segmentos religiosos, independentes de ser católicos, evangélicos, budistas, espíritas, mas trabalhando em favor da vida. Então, não é algo que aliena o ser humano da vida, muito pelo contrário. Leva o ser humano a pensar na vida, o valor da vida, e valorizar a vida como deve ser. Leva o ser humano a pensar na vida, e valorizar a vida como deve ser. Aumento de ser humano a pensar na vida, e valorizar a vida como deve ser. E valorizar a vida como deve ser. Aumento de ser humano a pensar na vida, e valorizar a vida como deve ser. A CIDADE NO BRASIL Ele tem que acreditar em algo Eu acho que aqui, veja bem Não é a religião o mais importante Mas é Deus o mais importante E nesse respeito Ele tem que ter mutuamente Então a razão de acreditar em um Deus Não é porque eu sou católico Eu sou padre da igreja católica É porque eu sou um ser humano Que eu preciso acreditar em alguma coisa Então eu acredito nesse Deus Que é o Senhor da vida Essa é a razão É o objetivo do meu viver mesmo Acreditar em alguma coisa Importante pra mim É difícil definir a fé Porque a fé é algo assim Pessoal e comunitário Então eu vejo assim A fé é a vivência De algo que você acredita E você vive aquilo A fé não é algo Que simplesmente a gente define Com a nossa razão A gente vivencia É o toque do interruptor É a vivência Daquilo que eu acredito Acredito num Deus Então pela minha fé Eu vivencio esse Deus Não é que fé Eu não disse E nem digo que fé não existe Fé existe Eu só não vejo a fé Como uma forma O que evidentemente não é Uma forma racional De se ver o mundo A fé é a certeza De alguma coisa Sem nenhuma evidência Que é em base Você acredita Porque acredita Não se questiona O porquê De acreditar Quando é questão de fé É isso que eu não Em mim a fé não existe É isso que eu acredito Amém. 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 Eles descobriram uma forma de reduzir significativamente um dos principais efeitos colaterais das pesquisas em laboratório e que impedem os testes em seres humanos. Se a gente conseguir provar que a gente consegue injetar células tônico embrionárias e não formar tumores, então sim a gente poderia começar a fazer ensaios clínicos em pacientes e com isso mudar a legislação. Eu vejo a coisa da seguinte forma, se o religioso não concorda que se use determinada tecnologia, ele não use para ele, ele não pode evitar que terceiros se beneficiem. Isso é perigoso, é realmente perigoso. É um obscurantismo grande, é um controle muito grande sobre a vida alheia. Eu particularmente acho isso inadmissível. Olha, o que garante a veracidade das escrituras sagradas é eu acreditar que é uma revelação de Deus. E a própria tradição da igreja que eu prego, que eu vivencio, que me dá isso, a tradição, e os documentos dessa mesma igreja que garante essa veracidade da escritura. Eu acho que essa propaganda, essa propaganda contra a religião, a maior propaganda pró-ateísmo é o próprio discurso religioso. Qualquer pessoa que pegue a Bíblia e leia com senso crítico vai perceber que aquilo não bate. Vai começar a questionar aquilo. Isso é inevitável. É inevitável. É inevitável. É inevitável. É uma é�네. É inevitável. É uma era teórica. Veja, foram épocas históricas de erros cometidos e que hoje a Igreja Católica reconhece isso, o Papa, como representante universal dessa Igreja, por muitas vezes já pediu perdão diante desses erros que a Igreja cometeu na história, que era justificado diante de uma época histórica que se vivia, hoje não mais. E o reconhecimento desses erros da Igreja, tanto que pela fé que nós professamos, é numa Igreja que é santa, mas é também pecadora. Por isso a gente pede perdão, sem dúvida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto